Atenção, moradores de invasão, uma área de invasão no Antimari, na 364 foram para a frente do Tribunal de Justiça na manhã de hoje para tentar impedir o despejo de 218 famílias alojadas nas terras da localidade. A repórter Rose Lima tem as informações. Cadê a Rose aqui? Põe a Rose aqui! Mete bronca, Rose! Olha, Edivaldo Souza, são cerca de 218 famílias aqui representadas e essa briga na Justiça, por causa dessa terra que fica ali na BR-364, no Antimari, município do Bujari, ela já vem se estendendo há mais de um ano e meio. Depois de três meses que eles estavam nessas terras, que segundo eles, são terras da União, eles foram despejados. Houve uma ordem de despejo do juiz, foram despejados, mas eles retornaram para lá e a briga na Justiça, ela permanece. Segundo informações aqui do seu Jane, são 218 famílias e nesse período que eles voltaram para lá, eles já conseguiram benefícios para o ramal, já conseguiram inclusive escola, quer dizer, está sendo urbanizado, está sendo organizado a coisa, mas a Justiça continua fazendo com que vocês saiam de lá? A Justiça, no momento, o INCRA, ele não está vendo a gente como se diz, como cidadão, tá? Porque até onde eu conheço, o INCRA, ele é pago funcionário pela classe baixa e no momento ele não está enxergando a gente com esses olhos. Porque o que nós estamos querendo, se realmente a terra é da União, é que ele nos acatasse e deixasse que todo mundo continuasse no seu pedaço de terra. Já tem gente plantando lá, colhendo já? Já tem gente plantando, gente já produziu, entendeu? A gente tiramos 22 fotos, está aqui, tem uma prova de como é que já está produzindo, está entendendo? Nesse momento eu queria que o que nós estamos querendo é ver, entendeu? Redificando nossos direitos, isso aqui foi apoio da comunidade, em parceria com a prefeitura, certo? Então, eu acredito que nós não estamos aqui pedindo sacolão, entendeu? Nós não estamos pedindo nada do governo. O que nós estamos querendo aqui é que a Justiça nos apoie, entendeu? Agora, seu Jânio, deixa eu lhe perguntar, em que pé que está essa briga na Justiça de vocês? Vocês estão aguardando uma posição do juiz, da juíza, no sentido de que vocês retornem para a terra ou de que vocês permaneçam na terra? É, é o seguinte, está com uns 15 dias que teve uma audiência no Foro do Bujari e lá eles fizeram um pedido de retregação de posse, pedindo a terra de volta. Só que no momento ninguém saiu, mas aí a gente teve até hoje, que é segunda-feira, de prazo, e nós entramos com a advogada e estamos trabalhando para que as autoridades nos abençoem, que possam quebrar esse pedido, esse liminar, para que todo mundo possa permanecer, tá entendendo? Na terra. O povo, ninguém abaixou a cabeça. No momento a gente está com mais coragem, está trabalhando, plantando, tá entendendo? Está todo mundo trabalhando, tá? E aí a gente, o que vai nos trazer aqui, defende o Tribunal de Justiça, para que toda a Justiça fique sabendo do que está acontecendo e que possas nos ajudar. Com a palavra, as autoridades. Com imagens de Jair Alves, Rose Lima, para o Gazeta Alerta.